Se você não me quer mais Eu quero outra paixão, um novo amor no coração Eu quero um love, love, love novo Um love novo, um love novo Alguém que me faça sorrir Um love novo, alguém que me ame sem fim Um love novo, um alguém só pra mim Um love novo, pra me amar Quero um love novo Se você não me quer mais Vai embora e me dê paz De uma vez, de uma vez Não adianta mais voltar me pedindo pra ficar Pois eu não deixo, ah, eu não deixo Eu quero outra paixão, um novo amor no coração Eu quero um love, love, love novo Um love novo, um love novo Alguém que me faça sorrir Um love novo, alguém que me ame sem fim Um love novo, um alguém só pra mim Um love novo, pra me amar Quero um love novo, um love novo Um love novo, alguém que me faça sorrir Um love novo, alguém que me ame sem fim Um love novo, um alguém só pra mim Um love novo, pra me amar Quero um love novo, um love novo Um love, um love novo, alguém que me ame sem fim Amém.